Porque o melhor, enfim, é não ouvir nem ver Passarem sobre mim e nada me doer Sorrindo interiormente com as pálpebras serradas Às águas da torrente já tão longe passadas Richas, tumultos, lutas, não me fazerem dano Alheio às vares labutas, às estações do ano Passar o estio, o outono, a poda, a cava e a redra E eu dormindo um sono debaixo de uma pedra Melhor até se o acaso o leito me reserva No prado extenso e raso, apenas sob a erva Que abril copioso em sope e esvelto em intervalos Fustigo-mugalope de bandos de cabalos Onde o serrano mato abrigas tão propício Onde o viver ingrato dispõe ao sacrifício Das vidas, mortes duras, ruam pelas quebradas Com choques de armaduras e tínidos de espadas Ou sob o piso até, infame e vil da rua Onde a torva ralé, enrompe, tumultua Se estorce, lucifera, selvagem nos conflitos Com ímpetos de fera, nos olhos saltos gritos Para ovos assassinatos, horas jamais tranquilas Em brutos pugilatos, fracturam-se as maxilas E eu sou a terra firme, compactada, recolcada Muito quietinho, a rir-me, de não me doer nada Onde a torva ralé, enrompe, tumultua